Léo e Luli A Bergamota Se olhar por fora, quase ninguém nota. Tem gomos por dentro a bergamota. Bergamota é prima da laranja e o sabor esbanja a bergamota. Bergamota Vamos mais uma vez, Léo e Luli? Se olhar por fora, quase ninguém nota. Tem gomos por dentro a bergamota. Bergamota é prima da laranja e o sabor esbanja a bergamota. Bergamota Aprendemos mais uma fruta. Que legal!